Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Game News. Hoje a gente tá aqui em cena mais um episódio do Cunonos Matopiba Temporada 2023, mano. Galera, seguinte, cara, neste exato momento eu estou sozinho com o servidor, porém o Yuri também está por aqui, tá? Mas ele deu uma saída, hein? Enfim, cara, hoje eu queria pegar o dia pra mostrar pra vocês como está a fazenda dos vizinhos, porque eu sei que vocês perguntam bastante e faz horas já que a gente não traz nenhuma atualização aí, a não ser a fazenda lá do Yuri, que a gente estava prestando serviço de colheita lá pra ele no episódio passado, né? Estava dando um help lá pra ele. Cara, dá um grau como é que está a fazenda do caboclo aqui. Depois a gente vai voltar no Ryan, até o Ryan Azão sumiu pesado, o Ryan Azão desapareceu na Brachiar, aí ele está parado aí, mano. Ficou, ficou off aí do nada aí, velho. Acho que ele deu um gás aqui, deu uma enjoada e tirou pra descançar, mano. Mas, ó, cara, a gente deu uma adiantada legal na safra aqui do Yuri, porém, bicho, eu vou falar pra vocês, a algodão demora pra colher, tá, mano? Cacinhos de oido. Cara, leva um tempo fácil pra colher, ó. Pega a colher de ela, soltando um bolotão de algodão aqui. Ainda vai despejar mais um aqui que já está pronto, cara. Olha que louco, velho. Dentro de esteira que tem nesse negócio aqui, mano. Caraca, isso aqui é muito doido, velho. A colher de algodão é um bagulho da hora, velho. Enfim, cara, aí o Yuri virou algodoeiro aqui, né? Cara, e a algodão dá dinheiro, tá pesado? A algodão aqui no Matopiba é uma das culturas que mais dá grana. Só que eu queria lembrar vocês do seguinte, a gente não joga na dificuldade média, a gente joga na dificuldade difícil aqui. Então os nossos preços, cara, de venda, são todos bem apertados, cara. Ó, é um precinho bem dolorido, tá? Inclusive, a nossa tabela de precificação de maquinários é pra gente jogar aqui no difícil, tá, mano? A gente já faz baseado nisso aqui, velho. Então, quem quiser a tabela aí, fica lá no... Como é que se chama? Na Abu Comunidade, lá. Tá liberado pra todo mundo, tá? Ah, galera. Aproveitar de falar de Abu Comunidade. E queria agradecer a todos os membros aí do canal, o CBT Sem Freio, o Maceis 155X, cara, todos os tipos de membro aqui. Rapaziada, vocês são fera demais, cara. Se não fossem vocês, cara, eu tenho certeza que eu não teria tanto ânimo assim pra gente poder trazer aqui, gravar conteúdo. Então, fica aqui meus sinceros agradecimentos pra vocês e eu retornando ali pra casa, a gente já vai organizar algum sorteiozinho aí pra vocês aí, fechou? Inclusive, cara, solicitem conteúdos, vocês membros aí, que vocês queiram ver aqui na comunidade de membros lá, aproveitem que eu tô aqui na fazenda, dá pra gente gravar algumas coisas exclusivas aí pra vocês aí, uns videozinhos curtinhos aí pra gente trocar uma ideia e matar a curiosidade de vocês, acho que seria legal, tá, mano? Enfim, cara, tá aqui, velho, fazenda do Yuri, é o tião do algodão. Olha tudo de algodão que esse lazarin já produziu, cara. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bagulhos aqui, nove fardão. Fora o que ele tem no campo, ó. Tem dois aqui, tem um na colhedeira, já tem mais um em cima do caminhão. Maluco, velho, dez mil litros cada um, tá? Vai pensando, velho. Tem mais algum pra cá? Não tem, né? Mas, cara, o Yuri tá patrão de algodão, tá, mano? Cê tá doido, bichão, cê tá doido, velho. Na hora que ele parar pra vender isso aqui, a grana vai entrar com força. Eu lembro, cara, quando eu jogava aqui, eu tinha trabalhado com algodão, maluco. Eu tinha pego e trabalhado com algodão pra cá. Cara, era cada passada aqui na cooperativa, ali no setorzinho de vender algodão, que, viu, abriu o sorriso de ponta a ponta da orelha aqui, velho. Ficava muito show. Isso aí, cara, o algodãozinho também ajudou o Yuri aqui, possibilitou que ele, esse conjunto ele já tinha, tá? O Case e a Festirizer. Inclusive, foi alterado. A gente fez alguma correção nos mods aqui. Depois eu vou disponibilizar o link lá pra vocês que são membros aí, fazer a atualização deles, tá? Tem uns quatro mods que a gente atualizou aqui, cara. Possibilitou que o Yuri comprasse um nó de 22,50, pô, acho que é 50 ou 60 pés essa aqui. É uma plataforma da GTS bonita pra caramba essa plataforma, velho. Tem aqui, ó, a plataforma de milho, igual a nossa, da Capello. Chique no último. Comprou um Jundir, mano, um 49,40. Cabuloso. Olha a lápia do Jundir que ele tem, cara. Só pra pulverizar, velho. E aí o conjuntinho dele aqui, de início, já continua com o Yuri, né, mano? Ele não mudou nada, velho. Tá de CBT aqui, tira análise do Brick Dick aqui. Cara, não fez um barracão. Ah, mano, pra tudo padrão, né, velho? Vamos lá no Shone. O Shone deu uma entrada aqui ontem. Eu fiquei um pouco off ontem aqui do servidor aqui. Tava dando uma descansada, porque eu tava bem cansado, cara. Aí eu acabei não entrando, mas eu vi que o Shonezão entrou. E o Shone, quando ele entra, o bicho entra pra fazer alguma coisa, cara. Ele já entra pra rasgar. Ó, o Shone também abriu a safra de girassol aqui. Ele tá na colheita de girassol. O campo dele é grande, não colheu muita coisa. Esse cara... Ah, ele não fez o que eu tava pensando. Mas, ó, esse cara aqui, vulgo Shone, cara. Próximo investimento dele, segundo ele, é a construção de uma sede, tá? Então ele deve estar empilhando dinheiro. Deve estar juntando uma grana aí pra ele construir a sede dele aqui no campo, tá, cara? O campo do Shone tá mais bagunçado que tudo, velho. Olha isso aqui. Tem maquinário aqui, maquinário lá. Que zona, hein, Shone? Meu amigo, organização não é seu forte, hein, cara? Você é louco, velho. Ah, tem uma estrada que a gente abriu, galera. Eu não lembro onde, cara. Mas eu sei que a gente fez a abertura de uma estrada aqui. Tá bem feia, tá? Mas tem até o Shone que abriu aqui. Eu falei pra gente dar uma melhorada nela depois, cara. Eu acho que ela tá por aqui. Eu acho que é essa aqui, ó. Tá, é essa estrada aqui. Mas foi aberta essa estrada com duas árvores flutuantes aqui. Porque, cara, não tava dando pra passar com o maquinário grande nas outras estradas, tá? Então foi aberto isso aqui. Tá bem feia. Depois eu vou dar um tchan aqui nessa estrada. Vou fazer uma estradona bonita. Vou fazer uma estradona, mano, federal. Da hora aqui pra gente. Vocês vão curtir, velho. Vamos fazer um vídeozão só de paisagismo arrumando essa estrada aqui. E tem que colocar uns atorelos nela depois, tá? Porque a gente vai se apecar uns atoleirão aí nela. Vai ficar da... Mano, vai ficar no pique. Vai ficar no pente, velho. Vai ficar da hora, velho. E a fazenda do Ren, galera, tá do mesmo jeito, tá, mano? Tá do mesmo jeito aqui. Ele não entra. Não tá entrando mais aí. Então tá igual, cara. Ficou bem organizadinha a fazenda dele, mano. Não sei por que que ele peidou tão na farofa tão cedo aí, cara. Mas ficou bem organizada, velho. O barracãozão da hora que ele colocou aqui, pá. O silozinho de semente, calcário, fertilizante líquido pra ser a plantadeira dele. Mano, cara, tá muito bala a fazenda dele, velho. Se não... Realmente não sei por que que ele arregou na bastiana aí, né, velho. Não deu, né? Não aguentou a pressão, cara. Tá tudo certo, velho. Bora levar o T6 ali pra bazuca? Vamos bazuca a nossa safra aqui. Porque se não, cara... A gente vai contar um aliso pra sempre, né, velho? Porque... Pô, passa a safra, vem safra. Parece que o meu dinheiro não aumenta, cara. Tá doido? Tô ficando agoniado, rapaziada. Vai lá. A gente tá com... 640 mil. Mano, juro pra vocês. Eu tenho acesso a 50 mil e 640 mil faz 15 anos aqui no país, velho. Sem zoeira nenhuma. Pô, a gente comprou dois implementos? Comprou, cara. Compramos o Lancer, compramos o Uniport lá. Só que, velho, pô, não foi tão caro assim pra... Pra ferrar com o nosso financeiro, velho. Pra dar essa desbalanceada toda. Sei lá, mano. Sei lá, velho. Sei que eu tô me sentindo pobre aqui, mano. Tá osso. Deixa eu ver onde que é esse danado aí, vai. Hum, acho que ele vai lá no caminhão. Cara, eu aumentei o cano desse acolhedeiro. Ixi, malaria. Nossa senhora, tá bêbado. Olha. Mas, enfim. Eu aumentei o cano da acolhedeira aqui. Tinha o curseplay na bazuca. Tá funcionando perfeito, tá? Agora eu mostrei no caminhão. Aí você vê que ele já vai descarregar sozinho, cara. Nossa, isso aqui que é brungalho, pesado. Pra quando a gente não tá com tempo, mano. A gente solta o maquinário aqui. Pô, vai fazer outra coisa. Deixa só o servidor ligado, conectado aqui. E, velho. E larga o bichão aí, cara. Aí na hora que enche o caminhão, só parar aqui, ir lá fazer a venda e... Boa. Ah, não adiantou. Não tem jeito, não. Porque essa plataforma é muito grande, cara. Ela não consegue... Não consegue se entender, pesado. Não tem boca, mano. A gente descarrega ela no manual aqui. Não tem crise, não. Segunda carguinha de girassol, tá? Cara, girassol não é uma cultura que produz tanto. Porém, quando tudo devia ter tanto, ela tem um preço bem razoável, tá? Bem considerável, cara. Inclusive... Pô, pra mim que o preço da soja até diminuíram aqui no servidor. Porque eu fiz uma safra de soja que eu achei que fosse render aqui, mano... Pô, uma quantidade legal e não me surpreendeu muita coisa não, tá? Então... Não sei não, velho. Eu acho que o girassol vai acabar dando mais dinheiro que a soja, pesado. Ó, eu vendi soja... Pô, eu vendi soja R$800, R$900. Nossa, eu vendi soja barato, cara. Eu tô subindo pra milzão. Eu acho que eu peguei um ano mal de soja, tá? Por mais que tenham os cílios aqui, esses preços acabam variando e vai mudando um pouquinho, tá, galera? Não tem muito jeito não, mano. Inclusive, questão de precificação aí, velho. Eu não peguei valor legal na soja, cara. Eu acho que eu peguei o mesmo valor do girassol que eu tô tentando achar, ó. É, foi isso aqui. R$800 e pouco, cara. Tá explicado porque eu me dei mal, cara. Não demos nada de sorte na soja, velho. Sacanagem, cara. Eu quero que eu tava se peri, né? Acho que tá aí um dos motivos de a gente não tá contando dinheiro, cara. A gente faz umas duas safras aí que não dá aquela acertada legal, velho. Acontece, né, mano? A gente vai tentar fazer essa correção aí. Vou soltar a colherdeira aqui de volta. E a gente já tá... Fica susto, né? Ixi. Tirei o HUD e não tava tirando mais, pô. Tá doido, velho? Sumiu meu mouse ali, cara? Cariba. Aí não dá, né, velho? E o Nizão acho que não apareceu aqui ainda não, mano. Deixa eu ver se o Zervoara lá voltou. Só dá um bisu ali. Enquanto isso, já vou pensando aqui que a gente vai plantar agora. Acho que não dá pra gente fazer uma rotação com soja mais, cara. Não vai pegar época de plantio, velho. Voltou nada. Tá só de boa. Largo a colherdeira dele aqui pro funcionário. E, ó. Vazou na braquiária, mano. Tá sossegado, homem, hein? Cê tá doido. Tá sossegado demais, cara. Fazer o seguinte, ó. Vou deixar esse aqui posicionado de um jeito que minha colherdeira no curso pleno simplesmente só para e descarrega, tá? Ela não vai sair lá do outro lado do campo. Ela vem até aqui. Mas aí a gente vai lá bazucar ela. Oi! Tem girassol aqui? Não sabia não, cara. Achei que tava sem girassol na bazuca, mano. Oh, maravilha. Olha só. Caramba, já tem um... Tem mais de meia carreta aqui já carregada, hein? Bom demais. Deixa eu ver. Cara, rotação de cultura. A gente planta o quê? Tem cevada, tem canola, tem aveia. Cevada, canola e aveia. Olha, canola... Pelo que eu me lembro, é interessante, tá? Deixa eu ver aqui. Canola, 730. E aveia. Rapaziada, acho que eu vou soltar uma aveia, hein? Pô, agora eu tenho que pensar bem. Tem alguma cultura que eu tinha plantado esse tempo atrás aí que... Nossa, mas me consumiu... Semente adubo. Cara, não. Foi uma brincadeira. Mas consumiu muita, mas muita semente adubo mesmo, cara. Foi coisa de louco. E eu não tô lembrando se foi aveia. Se foi aveia, cara, vou conversar com o Yuri aqui pra ver se ele lembra do que foi. E eu vou... Vou partir pra canola, tá? Vou regar pão, tá? Vê aí, mano. Tá louco, cara. Tô traumatizado, pesado. Sem brincadeira nenhuma, velho. Tenho certeza que foi um bagulho desse aqui. Eu acho que eu vou fazer umas duas viagens lá pra baixo. Pra buscar... Buscar semente, buscar adubo aqui. Cara, fazer viagem lá pra baixo demora, tá? É longe. Essa minha plantadeira aqui é... A fia da mãe já não tá colaborando tanto com a gente. Se estivesse abastecendo aqui no tanquezinho. Cara, nossa, ia tá lindo, mas não tá? Aí complicou, né? Aí tá só no... Tamo só no bag aqui, velho. Bagzão cabe dois mil litros. Vai ficar levando bag pra lá, levando bag pra cá, subindo com bag e caramba a quatro. Ah, ave marinha, moço. Função, tá? Carregar ela aqui. Acho que ela de adubo tava até de boa, mas de semente tá seco esse tanque. Tava sequinho, olha. Caraca. Não vai dar pra gente plantar muita coisa. Não, vou ter que descer ela pra buscar, velho. Bom, acontece, né? Fazer o quê? Mil e oitocentos litros? Dá pra jogar mais um pouquinho pra cá. Vai caber mais uns quinhentos aqui, se eu não me engano. Vamos ver se ela vai bugar aquele de adubo ali. Bugou não. Boa. Aí, show. Dois mil e trezentos litros tá bom demais, cara. Rapaziada, vou soltar canola aqui mesmo, tá? Vou me garantir na canola. Poxa, eu não consigo... Ah, tá. Não tava conseguindo mudar ali, pô. Soltar canola aqui. Aliás, vou soltar aveia e lasca-se, mano. Vamos embora. Plantar um trem diferente. Faz tempo que a gente já não planta... Não planta uma aveia aqui. Se você tem que ver, parou de funcionar. Nenhum campo encontrado? Oxe, João. Quem que foi o doido que... Que deu ruim aqui? Onde é que deu ruim aqui que eu não tô enxergando, mano? Ué. Ô, Chijão. Não foi aqui não, cara. Bugou algum funcionário e não foi aqui, tá? Ih, ué. Que isso? Doideira, cara. Deve ter sido algum funcionário do Yuri, do Shone ali. Sei lá, que deve ter bugado e apareceu aqui pra gente, cara. Estrenho, hein, mano? Você é louco, velho. Bom, mas acho que agora vai. Rapaziada, é o seguinte. Torçam bastante aí pra gente acertar nesse plantio de aveia. É, aveia é o que consome uma semente lascada. Tô vendo aqui já pelo... Ai, ai, ai. Para, 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 tudo. Vocês vão ver agora. Ai, caramba. Menos 40 mil essa safra, né? Poxa, vida. Lasco, ô, Piezaro. A gente precisa tirar análise de sono. Ah, ainda bem que eu olhei ali e vi que não tava caindo adubo, cara. Eu falei, ué, tá errado. Caramba, vou ter que colher tudo pra depois vir plantar. Que azar, mano. Virgem, nossa. Tá bom, né? Bom, galera, é o seguinte, cara. Vamos encerrando esse episódio por aqui. Não esqueça aí que, cara, praticamente todos os dias tá saindo Vida de Fazendeiro. Uma série que a gente grava aqui na Fazenda. Que vida real mesmo aqui, né? A gente tá trazendo um outro episódio aí. De vez em quando trouxemos alguma coisa. Então, rapazes, deixa seu like, se inscreve no canal aí pra você dar aquela força. E não se esqueça, dá aquele apoio lá na Vida de Fazendeiro. Arrocha no like lá mesmo. Vai vir com força. Fechou? Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau.